E a Comissão de Ética da Câmara dos Vereadores vai oficializar hoje a relatoria do caso Pacola. E quem tem mais informações é a repórter Luciana Gaviria. A sessão da Câmara de Vereadores começou com mais de uma hora e meia de atraso. É que alguns vereadores estavam reunidos a portas fechadas. Uma das pautas é a Comissão de Ética da Câmara. É porque é preciso escolher o nome do relator, como já foi pontuado desde o início do caso Pacola, em que a Câmara de Vereadores decidiu pelo não afastamento do Tenente Coronel. O presidente da Comissão de Ética, o vereador Lilo Pinheiro, garantiu que ainda hoje será oficializado o nome do vereador Cássio Coelho para ser o relator da Comissão de Ética, que pode resultar na cassação do mandato do vereador, o Tenente Coronel Marcos Pacola. A comissão já se reuniu, deliberou de forma oficial que o vereador Cássio Coelho será o relator desse processo. Será publicada no dia de hoje essa resolução, atestando o vereador Cássio como relator. E já foi deliberado também que tão logo seja publicada essa resolução, será notificado o vereador Tenente Coronel Pacola para que ele apresente a defesa dele no tempo regimental previsto. Desde que foi apontado pelo presidente da Comissão de Ética o nome do vereador Cássio Coelho, que estava ausente dos trabalhos do Legislativo porque estava encabeçando a própria campanha dele ao Senado, o vereador foi de certa forma criticado porque demonstrou não ter conhecimento dos fatos envolvendo o homicídio. O vereador Cássio, ele é o vereador titular da Comissão de Ética. Eu creio que o Cássio, com uma equipe por trás, ele tem essa equipe, tem essa assessoria jurídica, ele terá todo o apoio necessário para apresentar um relatório consistente para ser deliberado em plenário. Ainda em relação à polêmica envolvendo o vereador Marcos Pacola, a assessoria jurídica do vereador cogitou apresentar um pedido especial à Câmara de Vereadores para que a casa tenha segurança particular para proteger o Tenente Coronel, que teve a suspensão do porte de armas. A gente já tem equipe de segurança aqui da Câmara, então acho que não tem que aumentar custo algum. Mas se ele se sentir em algum momento que pode ser vítima de alguma situação por parte de terceiros, não só ele, como qualquer vereador nessa situação, da porta para dentro pode requisitar a segurança interna da Câmara. Ainda falando do vereador Lilo Pinheiro, houve até mesmo a possibilidade dele compor uma chapa com a primeira-dama Márcia Pinheiro para disputar o governo de Mato Grosso. Mas o vereador a princípio descartou aceitar porque é parente do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. Seria família demais para participar dessa possível formação de chapa majoritária. Lúcena Gavilha para o Jornal do Meio Dia.